Já de volta do nosso comercial, então nós vamos começar a falar de sífilis. Vocês sabem muito bem que dia 19 de outubro, 19 de outubro, dia nacional de combate à sífilis e à sífilis congênita. Nada melhor do que o meu amigo, doutor Ricardo Persi, para responder todas as nossas perguntas e falar sobre um assunto que é a área dele, a área da infectologia. Boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu estou adorando, doutor, é muito bom. Nossa, quando eu leio para mim, né, e falo também, eles têm um espaço, e o doutor tem, sempre tem. E sempre falamos de assuntos importantes. Importantes e saúde pública, né? Saúde pública. Que é uma coisa que nós gostamos muito e que a gente preza muito, a qualidade de saúde da população. Verdade. Doutor, às vezes eu monto minhas coisas aqui, mas eu não vou muito por aqui, não. Sempre a gente vai tirando as dúvidas, né, e tudo mais. Tem muitos contaminados, aparecem muitas pessoas contaminadas ainda? Infelizmente. E de que forma que as pessoas se contaminam? E vê que interessante, né? A sífilis é uma doença quase que milenar, uma doença muito antiga, os relatos são de mil seiscentos e pouco, os primeiros relatos descritos. Porém, já se conhecia há muito tempo atrás. Existe um tratamento eficaz, simples, em dose única. Existe uma prevenção eficaz, simples. Porém, só para você ter uma ideia, em 2019 tivemos 89 casos de sífilis em Umarama. Umarama? Em 2020 tivemos 52 casos. É muito, gente. E este ano, só até o dia 21 do mês passado, nós já tivemos 32 casos. Já estamos com 35 casos, mas nós já tivemos três novos, pelo menos. Então, a gente vê que, infelizmente, a sífilis, uma doença sexualmente transmissível, prevenível, tratável, nós temos uma incidência muito grande das pessoas sendo contaminadas. Quem mais? Homem ou mulher? Nós estamos assim, meio a meio. O problema da sífilis, a gente sempre brinca e fala, qual é? É a mulher. Porque a sífilis, ela evolui em três fases. Uma fase que é chamada de primária, que é um cancro, um machucado, e em dolor. E aí a gente fala, qual é o problema? Por que a mulher é o problema? Porque pode ser intravaginal. E a mulher não tem dor ao coito, na relação sexual. E transmite para o homem. Ela não tem dor nenhuma? Não tem dor. Não tem sintoma nenhum? Não tem sintoma nenhum nessa fase primária. E nem mau cheiro, nada? Nada. No homem vai ver, justamente, que geralmente é a região peniana, ele vai ver a lesão. Que a trilha é visível. A úlcera é visível. E em dolor. E ele vai procurar o serviço e vamos tentar achar a parceria. Passa desapercebida muitas vezes, passa por uma fase secundária, que é uma fase de pele, que é um vermelhão pelo corpo, uma alergia. E que some mais uma vez. E fica anos de uma forma latente, aonde só o exame de sangue dá positivo. Para lá, com 30, 40 anos, depois ter lesões neurológicas, no coração, na pele, nos olhos. Essa é a evolução natural da história da sífilis. Então, quer dizer, vamos falar assim, que ela fica incubada, então? Se eu não tratar, ela pode ficar incubada. Esse é o grande problema. Diagnóstico, tratamento adequado para erradicação da sífilis. E não conseguimos erradicar. Caracas, desse jeito nós vamos ter que fazer, tem que fazer o exame anual, então, para ver todos os exames, para ver se tem sífilis ou não? Faz parte do Fique Sabendo. O teste rápido que a gente faz nos postos, que a gente faz no DST, por causa da pandemia a gente diminuiu bastante a incidência do teste, né? Mas é feito o teste para HIV, o teste para hepatite B, hepatite C e para sífilis. E muitos dos casos nós pegamos a sífilis nesse teste. Interessante, o primeiro trimestre da gestação é obrigatório, no terceiro trimestre da gestação é obrigatório, aqui a gente faz mais um no meio, no segundo trimestre da gestação, e na hora do parto é obrigatório. Tudo vem do quê? Tentando diminuir a sífilis congênita. E para você ter uma ideia, nós tivemos só esse ano, sete casos de gestantes com sífilis. Gestantes. Gestantes. E de sífilis congênita, três crianças que nasceram com sífilis congênita. Misericórdia, gente, olha só que doazinha. E é isso que a gente fica preocupado, uma doença prevenível. Qual é a principal prevenção? Diminuir o número de parceiros, camisinha. Há uma prevenção importante. A camisinha é a prevenção total. Prevenção de todas as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, né? De qualquer doença sexualmente transmissível, é a camisinha. E a gente vê que a maioria, 90%, 99%, não gosta. Não usa. E nós vamos ver, então, a incidência de sífilis, de HIV, de outras doenças sexualmente transmissíveis, aumentando ou estabilizando, mas não regredindo. Deveria ter regredido, mas não regredindo. Agora, doutor Ricardo, se um bebê já nasce infectado, e daí o que se faz? Veja que é outra coisa que... Entra no tratamento, gente, que peninha. Veja que interessante. Nós temos três momentos, pelo menos, na gravidez, para prevenir a criança contaminada. Porém, nós temos todos os momentos antes da gestação. Diagnóstico e tratamento antes da gestação. Pegou na gestação? Então, diagnóstico e tratamento. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Naquele momento, ainda escapou, a criança ou a mãe foi tratada inadequadamente, ou parcialmente tratada, a criança vai entrar, então, num protocolo do Ministério da Saúde, que é a criança recém-nascida de mãe não tratada. Líquido da espinha, internação com uma semana, penicilina na veia, raio-x de ossos longos. Por que é feito o pré-natal? Justamente. E aí, uma coisa interessante. Pré-natal do SUS é muito bom. Porque nós chegamos a fazer três testes, o que o Ministério da Saúde preconiza, dois testes. Isso no pré-natal do SUS, para toda gestante, obrigatoriamente é feito esses três testes. Você pensa que o SUS é ruim? Não é ruim, não, viu? Às vezes é bem melhor até do que um plano particular. Mas é isso que não dá para entender. Existe o pré-natal, também tem mulher que nem faz, né? Justamente. Começa no pré-natal. É aquele que a gente sempre fala para todo mundo. Começa antes do pré-natal. Não preveniu antes. Não usou preservativo antes, não fez o diagnóstico antes, não tratou antes. Será que essa pessoa também está muito preocupada com isso? Infelizmente, porque a gente vê, não. Não são preocupados. Então, gente, que idosinha. A criança está pagando com você aí. Justamente. E essa criança, a mãe sendo uma mãe positiva, ou ainda com títulos baixos, geralmente a criança vai receber uma benzetacil antes de ir embora para casa. Gente, olha só. É aquela injeção doída. Um resenho nascido. Até eu tenho medo dessas injeções, sim. Então, a gente vê, né? O porquê disso. Cultural, mas é o mundo todo. Isso, infelizmente, está no mundo todo. O controle da sífilis neonatal, da sífilis congênita e a sífilis da criança neonatal é uma preocupação mundial. O mundo todo está tendo um aumento grande. Inclusive, no Brasil, nós temos um trabalho para tentar erradicar a sífilis congênita. Alguns estados do Brasil estão tentando quase que erradicar a sífilis congênita com a perspectiva do tratamento. Mas qual é o problema? Não é só o tratamento. Essa gestante tem que ser buscada. Essa gestante tem que ser pega. Essa gestante tem que ser laçada. É o que a gente faz no setor de... Quando a gestante é soropositiva para o HIV. Nós vamos atrás. Tem que pegar essa gestante. Ela tem que tomar. A gestante de sífilis também. A saúde básica, a unidade básica de saúde tem que ir atrás. Tem que laçar essa mulher. Tem que trazer e preocupar na criança. Se depois ela não quiser tratar, é o problema dela. Ela é maior, mas a criança é uma responsabilidade nossa também. Você está pagando por responsabilidade da mãe. Justamente. Agora, o que deve ser uma preocupação da mãe e se tratar... Fez o pré-natal, aconteceu alguma coisa, deve ser uma preocupação sua. Vai ser do médico. O médico vai ter que ir atrás de você, na sua casa, para tratar de você. Porque, na verdade, a gente está mais preocupado com o bebê do que com você. Mas é o bebê que a gente tem que tratar. Que é o inocente que está pagando por... E a gente tem que pensar que na sífilis, na gestação, ela tem algumas complicações. Ela pode causar aborto no primeiro trimestre de gestação. Então, uma das causas de aborto é sífilis. Ela pode causar lesões importantes na criança. Não malformações, mas lesões importantes nessa criança. Lesões características de infecções nessa criança. E, futuramente, após dois anos de vida, ela pode manifestar lesões também. Parte óssea, dental, ocular. Que saúde que essa criança vai ter? Justamente. Então, você vê, uma coisa que é... É isso que a gente fica mais louco da vida. É prevenível. Foi totalmente prevenível antes de tudo isso. Preservativo, é prevenível. Cuidado com o contato sexual, é prevenível. Pré-natal, faz o tratamento, faz o adequado tratamento. Faz o acompanhamento adequado. Repetimos o tratamento, se necessário, para a mãe parir a criança sem sífilis. Infelizmente, a gente tem esses níveis no Brasil e no mundo. Eis a questão do sexo seguro, né, doutor? É isso aí. Na hora de virar o zoinho, como dizem, você não pensa em nada, né? Mas depois vêm as consequências. Então, tem que cuidar muito, muito, muito. Tem que saber com quem você está se relacionando também, né? O relacionamento pode tragar a sua vida, depois se engravidar e acontecer o que o doutor está falando. Meu Deus, que judiação. Que judiação da criança. Puxa vida. E a gente tem que lembrar que é uma doença estigmatizante. Sim. Porque é uma doença sexualmente transmissível. Sim. Então, toda doença sexualmente transmissível é uma doença estigmatizante. E ela vai ficar com uma sorologia, um exame do dedo positivo para o resto da vida. Se ela for doar sangue, vai mostrar que teve sífilis. Ainda é isso. Para o resto da vida. É um registro que você vai carregar para o resto da sua vida. Agora, doutor, como o senhor falou, é uma doença, uma contaminação, uma doença venérea, eu vou falar assim, para vocês entenderem direito, para quem não entende, tão antiga. Será que para erradicar de vez é falta de uma campanha, alguma coisa? Eu creio que não. Vamos falar o português bem claro, já que você falou. É falta de vergonha na cara. Olha, eu lhe tiro para lá da minha boca, meu pai falava isso. É falta de vergonha na cara. Penicilina, benzetacil, esse é o tratamento eficaz, não tem resistência descrita do preponema, que é a bactéria causadora da sífilis, não tem resistência. São duas injeções. Hoje o tratamento está mais, a preconização internacional é até um ano de sífilis, você trata com uma dose que seriam duas injeções. No máximo são três, são três doses com seis injeções. Duas, duas na outra semana e duas na outra semana. Penicilina é barata, penicilina tem no posto, penicilina é gratuita. É gratuito, gente. O exame é gratuito, o VDRL, o exame de sangue é gratuito. O acompanhamento é gratuito, não vamos falar na gestante que é gratuito, mas o nosso acompanhamento no ambulatório de infectologia é gratuito. Eu estou achando que o povo gosta de pagar. É esse que é o problema. Se tivesse que pagar e a gente não conseguisse resolver, a gente poderia falar, olha, é que a condição da população não dá para ela tratar. Mas não é, o tratamento é gratuito. Misericórdia. Doutor, pode acontecer da mãe estar infectada e o pai não? Pode, é interessante. A gente tem alguns casos assim complicados. A sífilis por ser uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, antigamente chamada de doença venérea, depois DST e hoje IST, infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente o pessoal só conhecia por doença venérea, né? E é o que a maioria dos mais antigos conhece por doença venérea, ainda conhece. Apesar de toda a sociedade estar querendo tirar esse termo que é muito pejorativo, mas é o que o povo entende. É a linguagem do povo. É o que vai entender. O que acontece? Primeiro a gente tem que saber como houve contaminação. Essa contaminação foi prévia ao contato sexual que gerou a gestante, a gravidez? Ou aconteceram, ou houveram outras pessoas, parceiros e parcerias prévias ao atual? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. A fase da sífilis, que é uma fase latente, que é a fase sanguínea, onde o treponema, a bactéria está no sangue, ela não passa para o parceiro. Vai passar na fase primária e na fase secundária. Porém ela passa para a criança. Então às vezes nós encontramos a gestante positiva com os parceiros ou o parceiro negativo. E aí é um problema sério para a gente poder esclarecer o que muitas vezes não foi uma traição, não foi uma coisa que veio antiga, né? Então é um tipo de patologia, um tipo de doença, as infecções sexualmente transmissíveis, que entra no âmbito do casal. Até explicar que tomada não é focinho de porco? Esse é o grande problema. E há muita discussão. Mas pode, a mulher pode ser positiva e não passar para o marido e vice-versa. O marido pode ser positivo e não passar. Depende da fase que ele está. Ah, depende da fase. Depende da fase. Fase primária, fase secundária, passa mais. Fase sanguínea, que é a fase latente, e a fase localizada, passa muito pouco. Quando o doutor começa a falar assim, porque a gente tem a campanha do outubro rosa, né? Sobre, principalmente, o câncer de mama, a campanha do câncer de próstata. Tudo bem que são campanhas assim, meia rápida, né? Que eu acho que deveria ser algo mais... Contínuo. Contínuo, né? E, infelizmente, como nós estamos aqui falando da sífilis, que é uma doença tão antiga, tão antiga, e eu acho que, se bobear um pouco, nós vamos ter que voltar a fazer campanha? Para esse povo aprender a se cuidar? Mas é justamente, veja que interessante, né? As campanhas que nós tivemos do HIV AIDS foram campanhas importantes no surto, no estouro da doença. Nossa, quantas matérias fizemos, né? Muitas. E o que a gente vê hoje de matéria e de se conversar sobre o HIV AIDS? Pouquíssimas coisas. Pouquíssimas. Por quê? Acabou? Não, não acabou. Ele continua do mesmo jeito. E se bobear um pouco, está crescendo. Só para se ter uma ideia, nós temos 33 casos esse ano de HIV novos, só em Moarama. Esse ano, até o mês passado, o mês de setembro. Então, continua. Por que não fazemos uma campanha contínua do controle das doenças? Eu creio que é importante essas campanhas pontuais, olha, mês tal, mês tal, porque chamamos atenção. Mas não podemos esquecer. As ISTs são assim. Todo dia nós atendemos. E não somos só nós. Ele passa esse paciente na unidade básica de saúde. É feito um diagnóstico. Às vezes ele vai direto no ponto de atendimento. É feito um diagnóstico. Muitas vezes já é tratado e é encaminhado para a gente. Então, ele tem oportunidade de diagnóstico todos os dias. Nós não podemos esquecer que as doenças são diárias. Por exemplo, no ano passado, no surto, onde nós tivemos o Covid, caminhando até quase no meio desse ano, acabaram os cardiopatas? Onde ficaram os diabéticos descompensados? Onde ficaram as ISTs? Onde ficaram as tuberculoses? Os AVCs, os acidentes automobilísticos? Sumiram, né? Pois é, continuaram do mesmo jeito. Mas só que nós não tivemos mais a mídia emocionando. Por quê? Não era o foco emocional da época. Mas as doenças continuam. E as ISTs, a nossa luta é diária. Porque nós temos que erradicar. Não vamos conseguir erradicar. Não vamos. Porque para erradicar essas doenças, teremos que erradicar o sexo. São doenças sexualmente transmissíveis. E que ele está aí e existe a todo momento. E é isso que é o problema. Então, vamos fazer um sexo seguro. Exatamente. Porque preservativo... O preservativo é distribuído pelo nosso ambulatório de infectologia da prefeitura. E todos esses dispensers e preservativos somos nós que distribuímos. Ah, eu não me adato. O preservativo masculino não me adapta. Eu quero um preservativo feminino. Nós temos o preservativo feminino. Ah, mas mesmo com preservativo eu sou muito seco. Nós temos lubrificante. Gratuito. Então, é uma coisa que a gente pensa e fala. Onde nós estamos? Como nós vamos erradicar? Infelizmente, nós não vamos erradicar. Nós temos que diminuir a incidência. A incidência baixa. Aceitável. Mas erradicação vai ser difícil. Eu penso assim. Quem ama, cuida. Quem ama, se cuida. Então, eu vejo assim, se um casal se ama um tanto, ele não vai querer preservar a vida um do outro, né? Ou ele, ela, ele, né? E vice-versa. Então, se cuidar. O sexo é muito gostoso quando é bem feito e com segurança. Sim, justamente. Então, fazer com segurança, com todos os cuidados. E como o doutor falou, as mulheres, elas não gostam da camisinha feminina. Isso. Não é verdade, doutor? Mas você que está aí na área, então você deve ouvir muito isso. Mas você vê que coisa interessante. Só um detalhe. Quando a camisinha feminina começou no Brasil, algumas décadas atrás, o Sul e o Sudeste não se adaptaram. Pelo incrível que pareça, um trabalho do pessoal da Bahia, da Federal da Bahia. As mulheres da Bahia, do interior da Bahia, daquela zona mais pobre, se adaptaram demais. E aí levantou a lebre do pessoal da Universidade Federal da Bahia. Por quê? Que no Nordeste, no interior, elas estão se adaptando. Sabe por quê? Porque a mulher tinha prazer com a camisinha. Aí, ó. Viu? Olha a novidade. Interessante, isso é um trabalho científico publicado por uma universidade de ponta, que é a Universidade Federal da Bahia, em Salvador, mostrou que a preferência das mulheres do interior da Bahia mais humildes era para preservativo feminino, porque elas tinham prazer com preservativo feminino e não com preservativo masculino ou sem o preservativo. Interessante. Vai ver que a mulher que nunca sentiu prazer na vida e foi usar a camisinha e ela sentiu. Puxa, ela nunca vai deixar de usar. Justamente. É interessante, né? Nossa, que deu um acessório pra ela ali. É indispensável. É, isso aí. E nós do Sul e Sudeste, que somos um pouquinho mais, entre aspas, evoluídos, que é um absurdo falar um negócio desse, né? Mas que tem mais experiências, vamos dizer assim, erradicamos e não usa. Sobram as camisinhas femininas no nosso setor. Agora, doutor, será que é a mulher que não gosta de usar ou é o homem que não gosta de fazer amor com a mulher que está usando a camisinha? A maioria da nossa experiência é o homem. A maioria. Há muitos dos casais sorodiscordantes que nós temos, por causa do HIV, a gente incentiva sempre a utilização do preservativo, orientação contínua com eles e geralmente ela fala, ele não gosta. Ele não quer usar. Falei, mas você é positivo e ele é negativo. Acredito que você faz isso. E fazem o que é pior. Que absurdo. Puxa vida. Eu acho que é melhor você se adaptar à camisinha no seu amor do que ela ficar doente. Porque pode levar à morte, né, doutor? Justamente. Aquela coisa de uma prova de amor. Isso é prova de amor? Exatamente. Foi o que a gente falou. Amor seguro. Quem ama, cuida. Quem ama, preserva. Agora, sífilis pode levar à morte? É. O que acontece com a sífilis? A sífilis na sua evolução e na década de 50, de 40, 30, era boêmio ter sífilis. Mas sífilis se tinha nas pessoas boêmias, nas pessoas que tinham aquela vida noturna. Assim como a tuberculose na época. Quem morria de tuberculose, os grandes artistas eram da noite. Eram os boêmios. E a sífilis também. São pessoas que tinham a sífilis. Não existia um tratamento eficaz na época. Foi na década de 40 que havia penicilina e as pessoas acabavam morrendo. Hoje, felizmente, morre muito pouco. Mas não podemos esquecer que incidência de aborto por sífilis no primeiro trimestre existe. Então, nós temos que considerar, sim, mortalidade. É um ser vivo que foi abortado no primeiro trimestre de gestação por causa da sífilis. Agora, do aborto, a mulher que está com sífilis e aborta, isso aí é o aborto espontâneo daí. Então, não é um aborto espontâneo, é um aborto pela sífilis. Não é provocado, mas é um aborto por doença. É provocado pela sífilis. Pela sífilis. Mas ele não é considerado como aborto espontâneo. Tanto que todo aborto é obrigatório que a mulher faça o exame de sífilis. Em toda mulher que chega parindo, que abortou, na maternidade, no pronto-socorro, é obrigatório o exame de sífilis. E é considerado, a partir daí, uma gestação com sífilis. Vamos voltar um pouquinho. No pré-natal, o que o ginecologista, ou um clínico geral, sei lá, pede para a gestante fazer? Quais são os exames? Geralmente, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, faz uma batelhada de exames. Hemograma, glicemia, parte geral dessa pessoa, função renal, exame de urina, os exames sorológicos, toxoplasmose, rubéola, e exames de hepatite, exames de HIV e o exame de sífilis. Obrigatórios. Esses são os obrigatórios. Obrigatórios. Primeiro trimestre e terceiro trimestre. Aqui no Paraná, a gente faz no segundo trimestre também. Agora, tá, ela está no comecinho, está uma semana grávida. Vamos falar assim no língua já, que vocês possam entender todos. Está grávida há uma semana, fez todos esses exames. No decorrer dos nove meses, pode acontecer uma doença dessas que ela fez o exame. Isso que é interessante. Não se esqueçam, gestante não está tendo relação sexual? Português, bem claro, gestante não transa? E aí ela pode vir a se contaminar. Por isso que é obrigatório na hora do parto, independente do histórico sorológico da gestante, quer dizer, primeiro trimestre negativo, terceiro trimestre negativo, na hora do parto faz o teste rápido. Para ver se a criança não vai ser uma criança contaminada. Daí tá, fez o exame ali, fez o exame rápido, constou, e daí? Trata-se. Daí começa já o tratamento. Começamos o tratamento da criança e é interessante, voltamos antes do parto. A qualquer momento que for feito o diagnóstico nessa gestante, na verdade a gente passa isso para nosso tratamento não só de gestante, da população de modo geral. Fez o diagnóstico, tratamos e chamamos o parceiro. O parceiro tem que tratar junto na sífilis, na gestante. O parceiro da sífilis não gestante, a gente acompanha, mas deve ser tratado também. O que a gente vê? Que muitas vezes os pacientes vão para a gente, não gestante ou até gestante, tem vários casos também, que a parceria não existe mais. Quer dizer, o pai da criança não está mais junto. Perdemos o momento de tratar aquele rapaz que muitas vezes está numa fase secundária, uma fase que transmite... Ela solta e contaminada. Contaminando mais pessoas. Então me preocupa, a gente sempre brinca quando acontece esse caso, com a gestante e fala, agora minha preocupação é você e teu nenê. Teu parceiro infelizmente sumiu, está na vida. Ah, eu não quero mais nem saber dele. Então bom, vamos preocupar com você e com o nenê. Mas se você tiver oportunidade, chama, fala que tem. Então é importante isso, porque fez o diagnóstico da mulher, fez o diagnóstico do homem, a parceria tem que ser chamada. A parceria tem que ser tratada. E a gente não vê acontecer isso. Infelizmente. E daí chama, fala que está, daí começam as brigas. Justamente. E aí pegou de quem? Quem passou para quem? Quem pegou? Tu me traiu? Daí começam... E aí vem as dissoluções nos relacionamentos, os abandonos, cada um para um canto, novas parcerias. Isso acontece. Mas a gente acaba pegando todos eles lá. E infelizmente, acontece muito. A gente está rindo mesmo. É o que a gente fala lá, só tem que rir, porque com toda a orientação que existe, com toda a tecnologia que se tem, com toda a facilidade de prevenção e de tratamento, aconteceu uma coisa dessa. Agora, a contaminação do mesmo sexo, doutor, isso também acontece? Muito. Tanto com as mulheres, com os homens? Principalmente o HSH masculino, o homem que faz sexo com o homem, lógico, masculino, já é uma redundância. O HSH, o homem que faz sexo com o homem. É uma incidência muito alta de síntese. Ai, que judiação. Infelizmente. Puxa vida. E é o que a gente fala, é com todo o tratamento, com todo o cuidado, com toda a prevenção, e nós temos ainda casos. E bastante. Sexo é uma benção, gente, não é aberração, né? Então, acho que tem que se cuidar. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade, preciso deixar aquele recado para o pessoal de casa. Aquele, de sempre. É o que a gente, nós temos que lembrar sempre que, como você falou, sexo é uma benção. Claro, sexo foi uma dádiva dada por Deus para nós. Desde que ele seja feito no momento certo, ou com a pessoa certa, e do jeito certo. Com a responsabilidade. Com a responsabilidade. Então, é muito importante que nós pensemos nas pessoas. Eu gostaria de ter o que essa pessoa vai vir a ter? Não. Eu não gostaria de ter sífilis, por exemplo. Então, por que eu vou passar isso para uma outra pessoa? Amar o próximo. Começa amando-se a si mesmo. Acho que isso é a coisa mais importante que tem. Como você disse, quem ama, cuida. E tem que se cuidar para você ter um amor completo. Acho que é por aí. Falou tudo. E é isso aí, gente. Nós estamos vivendo em tempos... O doutor Ricardo Pesse, um dia ele vai vir aqui, mas não como infectologista. Mas nós vamos falar de Deus. Amém. É um pregador da igreja. Qual que é a tua igreja? Jean Batista Nova Canaã. Um dia ele vem aqui para a gente falar sobre isso. Nós falamos de prevenção. Nós falamos da situação instalada. Mas nós nunca podemos esquecer da nossa vida espiritual. Nunca. Eu tive um encontro maravilhoso este final de semana. Só de mulheres. Gente, que benção. Poder falar de Deus. E as maravilhas que ele faz por você. Crer. Tudo. Você pode. A partir do momento que você crer no nosso Deus. Ele faz maravilhas em nossas vidas. Tá? Eu vou para o comercial e volto. O povo me chama mulher do bolo. Gente, eu vou para o comercial e volto já já. Porque tem culinária. Eu vou para o comercial e volto já. Eu vou para o comercial e volto já.